Eeee... Eae galera do YouTube, tamo aqui de volta Com outro episódio de Zelda Ocarina of Time Obrigado a todos por assistirem esse gameplay Eeeeee... tamo aqui de volta né Então, seguinte, aqui eu ja fiz né Que não sabia o que tinha que fazer Você vem, não precisa selecionar Você só fica de frente com esse cara e canta a música de Sari Então beleza, ele vai te dar um coração e... Tranquilo né A gente precisa plantar uma semente aqui, pegar uma semente, oh bosta, vai, vai, semente maldito, isso, pegar uma semente, não, oh maldição, hoje eu tô tão mal gente, puta que pariu, eu estou emo, eu acho que eu estou emo hoje, vamos lá. Nasceu um pezinho de maconha, beleza, minha voz é um pouco ruim, acho que vocês estão percebendo, que eu gritei muito num desses eventos de anime ontem, então, fudeu né, fudeu demais. Tem alguma coisa ali, eu acho que não, eu acho que não, mas beleza, vou continuar aqui, né, o templo dos Goron, porra, essa não precisa de fuder, vamos lá, ali embaixo, acho que aqui leva o tempo dos Zorans, eu acho, vamos dar uma olhada, deixa eu dar um subsídio aqui, já vem dar uma olhada, vamos ver que tem por aqui, acho que leva, Zorans Fever, ah, levou aqui, não dá nada, mas beleza, a gente já sabe, eu acho que é esse retão aqui agora, e aqui retão de novo, eu acho, eu não lembro, eu acho que é, não é bosta, eu retão aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, é, aí não fecha, aqui não fecha, tá bem, é mesmo que não fecha, eu tenho que comprar um escudo, cara, bosta, opa, ô filha da puta, vamos lá, eu acho que aqui vocês tem que aprender uma outra canção, não, além da de Sari, além da canção Sari, calma, não vai confundir as bolas não, eu vou ignorar esses malucos, passando aqui bem rápido, né, aqui tem um símbolo, né, vamos ver se dá certo, cantar uma música da família real, vamos ver se dá, aí com isso eu acho que a gente aprende a música que tem aí, eu não lembro se é, nada acontece, necessário ter um pouquinho pra falar, vamos ver, peraí, eu não lembro bem como era a canção do tempo, vamos ver se era a canção do tempo, eu lembro que tem como você marcar a música e você voltar, vamos ver, canção do sol, canção do tempo, esquerda, 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 direita, abaixo, direita, beleza, vamos lá, e nada também, nossa, mas tudo bem, vamos cair fora dessa floresta, eu acho que não é nesse tempo agora, eu achava que era a música, né, não dá pra pegar a música agora, mas, eu não lembro, mas, tudo bem, né, whatever, whatever, a gente vem cortar por cima, a gente vai ter dificuldade de ter que passar enfrentando todos os bichos, saltão, aí cê rola, opa, e rola de novo, aqui, dá uma rolada, opa, e rola, e rola, e rola, e vambora, aqui como todo mundo sabe, é só você ir a um caminho, e pronto, então aqui no reino de Kokiri, Kokiri Forest, aqui onde que o link nasceu, então beleza, a gente se encontrar naquele templo, então a gente se vê por lá, algum problema galera, acho que não, então até daqui a pouco, e estamos aqui de volta, né, com o gameplay, com a continuação, e, pois bem, né, a gente se cantou a música da canção do tempo, e agora ali vai estar a espada mestre, tanto faz, é, avisando vocês, agora se preparem, porque vai ter muita, mas muito, blá blá blá, então vai ser um saco, um pé de cana, e você não vai aguentar, vai passar mal, vai vomitar, vai ter derrames, mas, mas, tranquilo, né, aí ele retira a espada, e a gente vai viajar, no tempo, aí, início que ele tira a espada, ele abriu o portão do tempo, e o Garno North pegou a Triforce, Olha lá, Fudeu agora, de vez, Ah, estamos completamente fudidos, Enquanto eu passo, aí, o pessoal vai lendo aí, vai sabendo o que é, eu vou querer falar pro pessoal aí, que eu fiz um novo canal do YouTube, devido eu ter perdido o outro, que, acabei postando a MV, e deu direito autorais, e o direito autorais deletou o meu canal, pena, né, mas eu já criei um outro, e já postei um novo gameplay lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o novo gameplay, que é do Metal Slug, E eu tô esperando o pessoal ir me adicionando, mais e mais pessoas, quem quiser que eu faça parceria pra divulgar o canal da pessoa, dá um toque naquele canal lá que eu deixo como parceria, e você dá parceria em mim também, e me ajuda a divulgar o canal, esse daí, esse cara é um sábio, do templo, do templo, Ele é um velho, é um fudão, é um sábio de Hyrule, ele é fudão, mas continuando aqui, né, aí eu tô fazendo aquele novo canal, pra não deixar ele parado, eu tô fazendo gameplays de Play 1 naquele canal, enquanto eu faço o dia inteiro 64 aqui, aí depois que eu terminar o dia inteiro 64, eu faço alguns outros de Play 1 também, e por aí vai sucessivamente na vida do ser humano, O Link envelheceu, sete anos, Tá velho, é um pacacete, tá mais velho que eu, e o Luke e o Manolo junto, foda né, Nossa, já tá considerando o moleque como velho bastante, hora de despertar, hora do tempo, Sim, eu entendi tio, Ahn, Filha da puta, Oh, maneiro, maneiro, aí sim, Ah, legal, vamos ter que levar um velho com a gente agora, Medalhão da luz, Tá certo, Ah, tá, eu vou fazer o possível pra chá e... Zerar esse jogo, Esse jogo, Bode a chat, Agora a gente voltou no tempo, estamos no futuro agora, Que é o presente de agora no jogo, Estamos nele agora, Depois de sete anos, estamos de volta, Pra quem pegou o escudo, você já vai ver o escudo com o Link ali segurando ele, Não teve alguma alteração, Algumas armas que a gente tinha não funcionaram mais com a gente, A gente vai ter que usar outras armas, Tem que achar outras e usá-las, Ah lá, viram? Vamos cair fora dele agora, Eita, Nossa, que olhos bonitos, olhos vermelhos, é um vampiro, Será? Caralho, musica manera meu, Dun 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 dun, Uhum... Hummm... 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 Hummm as lágrimas jogar em t Surely até a hora três dois dois E tá ali parado Eu vou ter que ir lá fazer o trabalho Mas tudo bem Mas antes a gente vai ter que pegar Alguns equipamentos E saindo daqui galera Vocês tomem cuidado Entenderam? Eu sei que eu não plantei todos os Intens Antigamente Mas tranquilo Acho que eu fiz merda aqui Beleza, tá aqui certinho Tranquilo, vambora Cuidado com As pessoas aqui Que são zumbis Eles vão pular em você Se você não apertar no botão Eles vão subir em você E vão sugar seu HP Então Tome cuidado Diferente desses Eles gritam Mas o efeito Não Mata a gente Não me paralisa Depois a gente Depois a gente dá uma olhada ali Tem como ganhar dinheiro fácil ali agora Naquela portinha ali Você pegando as almas que tá no cemitério E a gente vai ter que ir no cemitério mesmo Pra pegar um gancho Que o gancho vai ter que usar Vai ser usado pra Pegar Pra gente subir E tal Nossa Até que tá um tempo bonito Mesmo Depois de sete anos Com tudo devastado Ela é destruída A espada mestra Ela Ela é forte Bastante forte E muito boa mesmo Mas Tranquilo galera A gente vai chegando no cemitério O gameplay vai parando por aqui Não se esqueçam de dar uma divulgada Nesse canal Pra ajudar Todo mundo aí Tá dando um lagzinho aqui Chato até cacete Mas tranquilo Dá uma divulgada aí no vídeo Clique em gostei Se gostou mesmo do vídeo Clique em gostei Se não gostou E me adicione no novo canal Lá do Youtube Se inscreva Se puder Ou se quiser Se der mesmo Eu também vou me inscrever No canal de vocês Eu agradeço mesmo A ajuda de toda A colaboração E obrigado a todos Pelos 280 Inscritos no meu canal Espero que continue crescendo E até a próxima galera Tchau